Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir Vai, dedos que... Mano inicia, já vai rimando sem preguiça Cê sabe que jornal da favela tem um dia Trazendo a realidade que a TV não aparece Por isso mesmo que hoje minha rima te enraquece Mas, me venha essa sua cobiça Eu sou enviado, pique liga da justiça Mas cê tá ligado meu parceiro Melhor você parar com isso Por você não, cara, eu fiz taleiro Fico olhando com a feita Sabe né meu puta que aqui o jornal ele não respeita Mas você tá ligado, o jornal nem se esforça Fica tranquilo que aqui a rima é nossa E que a cidade é nossa, inspirada em facção Só que aqui você não tá nessa ação Porque você já tá ligado, mano, já motiva Mas aqui também sou inspirado em expressão ativa Mas cê tá ligado que aqui eu vou parar É certo que a bala eu vou disparar Porque cê não representa a rua Já que a expressão ativa Hoje a sua expressão ativa não fica a sua Tem resposta do outro lado Logica na voz, 40 segundos Sua playlist tem muito talento Só faltou a CNJ pra melhorar seus pensamentos Porque de rato eu até achei bacana Falou de vários caras das antigas até que é legal Mas agora o futuro, futuro chegou duro Você tá olhando mas no fim só tirou do escuro Usar o nome dos outros, tá louco Eu entendo, você é um MC que tem tão pouco Agora não tem muito a oferecer Retroceder de que forma se você vai perder Eu não vou falar sobre os caras que eu vi Tem valor, ouvi o facção e tá na estrada da dor Eu sofri a noite inteira Nesse freestyle, com muito style Me leva um baile Eu não preciso usar muito É o Mojica que nem se esforça Você não é nada além da praça é nossa Eu sei Ô Jesus, ele não começa a 40 segundos O Mojica vai que vai 40 segundos com mais 40 segundos São 80 segundos e destrua o seu mundo Que não é só o mundo, agora é o meu mundo Tá vendo um profissional contra o MC vagabundo Acabando com você, chapa Vou te dar uma aula de rima e de levada Depois você pode levar pra sua casa e estudar um pouco Falar como que se aprendeu e ensinou os outros Porque o hip hop é isso, dividir conhecimento É como morrer e cê deixar um testamento O próximo poder acompanhar onde cê parou E chegar em um lugar que você nunca chegou E é isso que eu te passo, essa missão Você pode ter razão, mas tem a coração também Você chegou e rindo muito bem Agora eu vou provar que você não é ninguém Meu Deus do céu Tem resposta 40 segundos para a Jornal Nossa, vai Que faz Vou, vou, vou Só morreu, tem boa noite Aê, aê Tenho que liberar os meus pensamentos Só que aqui meu truta tá ligado Eu tenho armazenamento Só que uma fita eu vou dizer Tenho a mente instapresa Representa o 509E Não precisa, mas só tem problema Cê sabe ele é meu truta que é que agora invado o sistema Estrada da dor, que rima feia Não se preocupa, hoje eu sou a maldição do meia, meia, meia Pra quem entende, é certo que hoje acaba Cê certo que minha rima já te estraga Você quer falar, aprender para ensinar Eu não sei, pois esse cara é só pra blá, blá Mas aê, cê tá ligado que eu tô na parada Sou vagabundo com orgulho, honro minha quebrada Aí é complicado A verdade dói o menor revoltado de quebrada da lição dos Playboy Eita que sujo Que sujo Aê, não é vocês ainda O que que eu vou tocar agora? O que que vai agora? Primeiro voto é a Tainá? 3, 2, 1 Mojica 1 a 0 Pela ordem Barulho para Jonão Barulho para Mojica 1 a 1 É, Jaquinha Você vota em 3 3, 2 Olha É, filho Fazeram boca de urna 3, 2, 1 Terceiro round Terceiro round Resposta é forte, para aí Quem vai? Quem vai? Você? Família terceiro e decisivo Round, jornal na voz DJ, vá pra eles Demora Já que a facção Eu tenho compromisso Nessa batalha cê fala, Deus afeta o gatilho Camina logo com isso, porque Você tem que parar, moleque Finalizar, você já Tá ligado meu maluco, eu não vou comparar Porque você tem que dar Muito mais do que ligado, quer rimar Comigo, tinta, esteja preparado Porque você tá ao relento Sem talento, me desculpa Mas hoje eu te corto desse movimento Deus me perdoe, seu castigo Você é o pior, na próxima vez me viu O que acontece meu fruta, cê não tá aqui nessa luta Por isso não é uma batalha Mão chapa, eu corto você nessa disputa Nessa disputa eu chego agora e vou ganhando A facada não cortou, só te deixou mais sangrando Porque você deve estar meio assim com insônia E com a facada eu te cortei em dois E cê ficou igual buss do Sônia Tá saindo sangue, mas aqui não tem um vitimismo É sangue do porteiro Faça o seu batismo, aproveita Porque você tá ligado, molequinha Senta, rejeita, perfeita, rima, calçaço Mulher que ela te indireita É isso mesmo, parça O batismo a gente curte Eu saio dessa água Em cima da plancha de surf Deus falou, esse mano já tirou uma onda Agora ele tá no topo O moleque chegou na ponta Caralho Primeiro voto vai pra joque Três, dois Mojica, um a zero Barulho para jornal Barulho para Mojica Um a um Novamente Direitos iguais Tainá vota em três Dois Um Não Mojica Mojica está na próxima